É, nós estamos com uma vizinha passando mal, senhora. Uma viguinha. Eu estou a 100 metros, estão pedindo socorro pelo WhatsApp. Certo, o que é que ela tá passando? O que é que tá acontecendo com ela? Ela está sem sentidos, segundo a Nora. Certo, não tem ninguém lá que possa ligar pra gente, a senhora não pode ir até lá, porque pra gente liberar o socorro adequado a gente precisa de ter informações. Passar mal é muito vago. Meu Deus do céu, moça. É uma questão... Senhora, entenda, quando a gente vai ao hospital a gente precisa ter uma queixa. Não existe remédio para passar mal. Eu preciso acionar a equipe adequada. Moça, ela está sem sentidos, sem sentidos, desmaiada no chão. Pronto, e a senhora não pode ir até lá, 100 metros de distância? Meu Deus do céu, moça. A senhora pode ou não? É uma pergunta. Não pode. A senhora não pode ir. Aonde eu estou só tem rede. Só onde eu estou tem rede. Pronto, aí ela tava fazendo o que antes de ficar sem sentidos? Meu Deus do céu, eu não sei. Senhora, para de falar outras coisas. Responda apenas o que eu tô lhe perguntando, senão a gente não vai conseguir sair do canto. Não sei, aí estamos pedindo socorro. Tchau, tchau. Obrigado.